o ou non worry abo bromo deà dissect a mid Gün 2016 mida paz concentrating even keep it to come team abo viva divoy sori da playlist in relation saluta khachki saluta play nice CSF in relation Eu não falei nadaONG de ele sem perseverança Alguém do campo do leitura Eu não me lembro deーン often Eu não me lembro onde eles pulveram Não vai abrir a escreve, não vai worry Trem da dente e saiba a chel Não vai worry, não vou botar nem com quem está para a vip Não vai worry Se é fake e não dá aster, batia a riba de janta Provenida da delhaster, não vai worry Não dá turma qualquer É fake e riba preta, a mi turma e da west Não vai worry Se swap é blanche e dá limpe Porque me vai comer? Puro e com indigi Sala e bebê powder Vai que helicópter? Tjaca 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 Traque coisa e tu me pausa e ninguém puxa Dei que na sua sangra pensado e quero ser o Tira os veis deit Mãe mira, é esse feito Ach, fint plus, não tá speltem Vinte e me josa, tá trinta e me dá gusta Futsch que tem dinheiro a casa Tô olhando assim de puta Min mão é me da bunda, tu não te põe em minha sala Toda a dieta, eu não me sou de que dare Não vai worry Eu vou broma de meu bengi Ame de minha style, vinda para a ambas Não vai worry Cê virou com metin A bobi, bode, 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 sorri da baile Me dá worry Saluda kachiki, saluda play nice Tá ver e senti Me dá worry Me dá worry mesmo com caca Me dá naga caca drift Me dá worry Me dá draime nem me que Vai indo com me que Não vai a boa riba escreve Me dá worry Tirem da deem Festa e riba chel Me dá worry com bobot E vim com quem que dá para ver No worry Cê fake e nota aster Batia e riba dianda Provene na delas No worry Nota turba pra quê É fake e riba preta Ame turma e da west No worry No worry No worry Mai Ame turba pra quê N